E mais 30 milhões de reais vão ser repassados para reforçar campanhas de vacinação em todo o Brasil. O reforço financeiro será para a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e complementação das campanhas contra a gripe e também HPV este ano. O repasse de mais de 30 milhões de reais vai para 20 estados mais o Distrito Federal. A distribuição dos recursos fica a cargo do Fundo Nacional de Saúde.